Bom galera, bem vindo ao meu canal Rubens Garcia, eu venho agora ensinar para vocês como vocês podem aproveitar material que foi cortado de sua casa ou jogado de árvores, um tronco de árvores secos que você pode encontrar por aí, eu vou ensinar vocês a fazer um banquinho ou uma mesinha para você colocar na sua casa, enfeitar, aqui eu estou utilizando nesse momento os troncos, esse tronco é de árvore de goiaba, agora vocês podem ver, ali embaixo eu coloquei, está vendo, uma forma dessa de pizza, que o pessoal come a pizza e realmente descarta ele, aqui eu estou reaproveitando ele, vou fazer agora uma massinha de cimento que eu uso duas, se você for usar esses potes de sorvete, eu uso duas de areia e uma de cimento e aguardem aí, para vocês verem o resultado desse início, aqui eu utilizo essa areia fina de construção mesmo, eu coloquei um pote, agora eu vou colocar outro, agora eu vou colocar mais um, um de cimento, dois de areia e um de cimento, esse pouquinho que vocês viram aí no chão aí, é porque eu derramou um pouquinho na hora de botar o cimento, mas é um de cimento e dois de areia, agora você deve mexer bem a massa, como eu estou fazendo aqui ó, mexe bem, até ela ficar bem homogênea, eu usei um recipiente velho, que eu já tinha aqui, para mexer a massa, você pode estar mexendo no chão ou no molde, do jeito que você achar melhor, o processo é muito simples, aí agora a massa está pronta, e aqui está as formas, esses ferrinhos aqui, eu coloco, depois que colocar a primeira massa, ou você pode pegar caquinhos de piso, e revestindo tudo, e depois você vai, coloca a massa por cima, e espera secar, acompanha aí, agora você pega os caquinhos de piso, como este assim, e você vai fazendo o desenho que você quiser, só que ao colocar, lembrar, tem que colocar ele com a parte do azulejo, a lisa, para baixo, porque a hora que você jogar o cimento por cima, ele vai ficar, e aí você tirar a forma, ela vai ficar um desenho do piso atrás, aí eu use a sua criatividade, o que você achar melhor, no meu caso aqui, eu vou colocando os maiores, menos, e dando a forma que eu quero, valeu galera, acompanha aí, galera, lembrando vocês, você tem que tirar a madeira primeiro, forrar, para depois você colocar em cima, senão pode aparecer a madeira na outra parte, aí você faz assim, e agora é simples, só colocar a massa, por cima dos azulejos de início, um pouquinho, depois mais um pouco, até ir cobrindo aos poucos, acompanha aí, agora vocês fazem, assim, num potinho, assim, faz um pouquinho, num potinho, de uma nata de cimento, aí você vem jogando por cima, antes de você botar a massa de novo, tá vendo, é muito simples, é só para o piso ficar bem preso, você pode fazer até com um pedacinho de, de piso mesmo, vem só fazendo isso, só para ele ir acamando, é muito simples, não tem segredo nenhum, ó, muito simples, aguarda agora, eu vou vir com a outra camada de cimento, galera, feito isso, colocado a nata de cimento, você vem com alguns ferrinhos, se tiver na sua casa, só para reforçar, se não quiser, não precisa, aí você vem, aos poucos, vem colocando a massa, que eu falei para vocês, aí você vem, de maneira bem suave, porque, para não ficar balançando, nem nada, você vem colocando, a massa, aí, até cobrir toda a forma, aí, você vai colocando, vai colocando até, preencher todos os, todo o espaço, galera, agora é só esperar secar, uns dois dias, a três dias, e virar ao contrário, e, envernizar, está pronto, a sua mesinha, com material reciclado, restos de, galhos e árvores secas, valeu, até uma próxima, siga aí, que terão mais vídeo para vocês, agora eu vou fazer o próximo, aí, e vocês, fica por uma próxima vez, para vocês verem o resultado, valeu, galera, acessa aí, deixa o seu like, dá uma força para o canal, aí, Rubens Garcia, E aí Obrigado.